Fala, galera! Estou aqui hoje com um vídeo super interessante para falar de 50 fatos sobre engenharia ambiental e sanitária. Detades ou mitos que muitas vezes a gente escuta por aí sobre a nossa profissão, sobre o nosso curso. Será que são fatos mesmo? O primeiro fato que eu quero trazer é quando surgiu a ideia da engenharia ambiental. Lá, em 1972, em Estocolmo, na primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, mais precisamente no dia 5 de junho, e eles surgiram com ideias de que precisavam de profissões que fossem relacionadas a cuidar, a preservar do meio ambiente. Pensaram, vamos criar a engenharia ambiental. O segundo fato é que no dia 5 de junho é o dia mundial do meio ambiente. Então a gente comemora essa data desde lá de trás, que foi em 1972, como eu falei, e veio já para ficar um legado desse dia tão importante para a gente. E o terceiro fato é que o curso de engenharia ambiental aqui no Brasil surgiu em 1992, na faculdade de Tocantins. E o quarto fato é que ele só tem 28 anos de existência. A gente é muito baby. Já o quinto fato, como a gente é baby em relação aos outros cursos. A gente ainda tem gatinhão, em comparação a engenharia civil, que já está há muitos anos, a gente sabe. Então a engenharia ambiental realmente é bem recente. Já entrando no sexto fato, a gente pensa... Nossa, então como é que veio a questão da engenharia ambiental sanitária, engenharia ambiental e recursos hídricos? Essas fusões de denominação foram sendo criadas. Então realmente tudo partiu da mãe, engenharia ambiental. E a gente já tem aqui a curiosidade, que é a primeira turma formada no Brasil em engenharia ambiental, lá no Tocantins, data de 31 de janeiro de 1996. Então é uma data que a gente já comemora o dia do engenheiro ambiental. Já é super interessante a gente também saber, mas esse fato. E a gente nesse vídeo quer focar mais na engenharia ambiental sanitária. Então a partir de agora, todos esses fatos vão ser relacionados a esse curso lindo que eu tive a honra de fazer na faculdade. Na engenharia ambiental sanitária, a maior parte dos professores são engenheiros civis, engenheiros químicos, a gente tem um professor que é biólogo, químico, mas atualmente a gente também já tem uma galera formada em engenharia ambiental que leciona pra gente. O curso de engenharia ambiental sanitária, ele é bastante interdisciplinar. A gente tem aula de ciências exatas, biológicas, humanas. Já é bem rico, a gente conversa com várias áreas, isso é maravilhoso. Então, diferente das outras engenharias, a gente tem um cunho social bem forte. A gente se preocupa realmente em trazer soluções, não só pro meio ambiente, mas também pra toda a sociedade. O impacto que o engenheiro ambiental e sanitarista tem em cada projeto que faz é realmente muito amplo. Não é só limitado naquele projeto, mas sim na extensão humanitária. Então é lindo, é maravilhoso. Mas esse fatinho pra vocês. A gente também aprende na faculdade muito hidráulica. Com muita conta, a gente tem que saber dimensionar, a gente calcula, então a gente projeta um curso bem rico nessa parte de estudos hidráulicos de conta, projetos, autocad, enfim. A gente aprende muita química, biologia, microbiologia, pra saber como funcionam os processos que a gente vai trabalhar pro tratamento de efluentes. A gente tem tratamento de efluentes industriais, esgotos domésticos, então a gente tem que entender como funciona todo esse processo de tratamento. Mas o fato é que a gente ama saber sobre as bactérias. As bactérias, como elas se alimentam, como elas vivem. É um mundo novo e pra todo engenheiro ambiental sanitarista é muito bom saber, porque elas vão nos ajudar em vários tipos de trabalho. Vemos também bastante gestão ambiental, políticas públicas, formas da gente aplicar as leis que estão aí pra gente cumprir nas empresas com soluções mais sustentáveis. Então a empresa precisa sempre de engenheiro ambiental ou engenheiro ambiental sanitarista pra conseguir colocar em prática as leis que são definidas pra sua área de atuação. O engenheiro ambiental sanitarista, então, cuida das áreas que envolvem o meio ambiente, a área social e o saneamento básico. Os livros que todo engenheiro ambiental sanitarista precisa ter na sua vida. Já vou pegar um aqui, ó. A gente precisa ter o tratamento de esgotos domésticos do professor Jordão. A gente fala que, ó, esse livro aqui nos ajuda pra muita coisa. Se você faz esse curso ou está querendo fazer, esse livro com certeza vai aparecer na sua vida em algum momento. Outro fato é que a coletânea também, do professor João Sperling, ó, esse livro aqui foi um deles. A gente precisa saber entender, porque o professor Marco João Sperling, ó, Marquinho... O cara é bravo. Todos os livros deles são professores, autores nacionais, que, ó, a gente tira o chapéu, que são maravilhosos. E uma bíblia também pra gente que gosta de ler e estudar é o Standard Methods. Ele vai nos falar todos os procedimentos que a gente precisa ter na área do laboratório, como a gente vai estudar, como a gente vai fazer as análises. É americano, a gente não tem, porque ele geralmente é super caro, a gente vai tirando foto do procedimento, vai anotando o procedimento, vai pegando o resumo. Mas ele é assim, ó, um livro dessa grossura, desse tamanho, é lindo. Se você tiver oportunidade um dia, toque-o na sua faculdade, pegue ele e fale, nossa, tive contato com o Standard, porque, olha, vale a pena. Mais um fato que a gente acha que, porque a gente tá na área da engenharia, a gente não vai conhecer leis, a gente não vai saber normas, estamos muito enganados. Todos os engenheiros amam leis e normas, porque vão nos orientar quais são os valores, quais são as metas que a gente precisa ter em cada projeto. Então a gente começa a estudar e se apaixonar por muitas leis e normas. E temos um senso crítico também, porque nem todas estão muito, assim, coerentes com o que a gente aprende na faculdade. Então é importante a gente não só aceitar a lei, não só ler e não ter um senso crítico. É importante a gente saber ler, saber interpretá-la e atuá-la da melhor forma possível, seguindo tudo isso que os órgãos ambientais nos exigem. Mais um fato é que todos os estudantes de engenharia ambiental e sanitária, e também profissionais formados precisam participar de congressos da área. Os congressos são oportunidades de a gente ter um networking, troca de experiência com a galera do Brasil e do mundo. Você não pode perder as oportunidades. Dá um jeito, vê se tem algum na sua cidade, algum simpódio, algum seminário, mesmo que sejam coisas menores, vale a pena se engajar e participar. E um congresso que é o conselho para todo mundo é o da Aves, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiente, porque eles são incríveis, eles têm muita noção. O networking é maravilhoso, uma troca assim, eu participei de um e ó, recomendo. Nós costumamos dizer também que onde fede, tem trabalho para o engenheiro ambiental e sanitarista. Onde tem problema, precisam da gente, vão nos chamar, então é algo positivo pra gente. Mas um estereótipo, além do engenheiro do cocô, é que a gente é engenheiro das plantinhas. A gente cuida das plantas, que a gente precisa ter um contato com a natureza. O engenheiro ambiental e sanitarista sempre contemplando, vê sempre a natureza e tá sempre como? Isso é um estereótipo que é um fato errado nosso. A gente não aprende a cuidar das plantas, gente, infelizmente. Gostaria de saber um pouco mais delas. Mas isso é mais pro engenheiro florestal, engenheiro agrícola. Essa galera, sim, entende muito mais o funcionamento, toda a ideia da planta. Porque a gente, de fato, não. A gente ama a natureza. Isso sim, mas a gente não sabe, com certeza, cuidar das plantinhas como deveríamos. Uma verdade é que a gente ama cuidar de lixo. A gente ama cuidar de lixo, resíduos, sólidos, urbanos, industriais. Porque a gente vê nisso uma possibilidade. A gente aprende a fazer o tratamento, o gerenciamento, a dispor corretamente. A frase máxima pra gente é não existe fora. Não existe um lugar pra gente jogar tudo e sumiu da nossa vida. A gente aprende como fazer a gestão correta, a gerenciar todo esse processo. Desde o início da sua geração na empresa até o final, que é depois que a gente consome, pra onde elas vão. Todo engenheiro metacentrista ama também a reciclagem. Todos os conceitos dos 3Rs são super inerentes da nossa vida. A gente ama estudar e saber alternativas de logística reversa, reciclagem, enfim. A gente ama. E quando a gente vê uma empresa que tem responsabilidade socioambiental, gente. Aqueles rótulos que mostram que a madeira foi reflorestada. Aquele rótulo que mostra que é reciclado, que vai ser reciclável. Gente, nossos olhos se enchem de lágrimas. A gente fica tão feliz. É como se fosse assim, alguém tá fazendo algo positivo por esse planeta. Vamos apostar nessa galera. Vamos investir nessas empresas, nessas indústrias. Todo engenheiro ambiental sanitário é apaixonado pela natureza. Como eu falei, é contemplativo. E o tempo todo tá lá com uma abração nas árvores. Isso é um mito, galera. Não é necessário que a gente ame tanto a natureza assim. Eu amo. Mas nem todos os meus amigos são como eu. A gente tem que lembrar que o engenheiro ambiental sanitário precisa amar o desenvolvimento sustentável. Que engenheiro ambiental sanitário não ama o desenvolvimento sustentável? Tava por ser rápido. O que é o desenvolvimento sustentável? É o tripé da economia, meio ambiente e do ser humano. Precisam os três estarem juntos. Tanto o homem, quanto a natureza, quanto a economia. Os três precisam estar funcionando juntos. E isso sim quer resumir bem o que a engenharia ambiental sanitária vem como objetivo fim. Não só cuidar da natureza, mas também cuidar do homem e da economia. Tem que ser economicamente viável, né? Se não for, já não rola. Não dá. Não dá pra gente pensar no ilusório, no utópico. A gente tem que ser pé no chão e fazer da melhor forma pra que todo esse tripé esteja equilibrado e esteja em pé. E alguns fotos bem relevantes, vocês sempre perguntam aqui quais são as áreas que o engenheiro ambiental sanitário pode trabalhar quando se for. A área do saneamento básico, a área do dimensionamento hidráulico, como eu falei lá no iniciozinho, que a gente aprende a fazer conta, é pra gente dimensionar se ação de tratamento de água, se ação de tratamento de esgoto, dimensionamento de redes pluviais, pra gente dimensionar bueiro, toda a drenagem, todo esse escoamento nas ruas, a gente também tem a capacidade de dimensionar. A gente aprende isso na faculdade. Não só calcular, porque a gente vai lá fazer as contas do projeto, fazer o desenho, fazer tudo bonito, conta e nananana. A gente também pode operar. O que operar? A gente tá lá no nosso dia a dia, vendo se tá tudo funcionando. Vendo se aquele tratamento tá sendo bom, tá sendo suficiente. Se tá alcançando os limites de padrão que a gente quer. Se não tá poluindo o meio ambiente. Então a gente pode operar tanto no tratamento de água, no tratamento de efluentes, de esgotos domésticos. Ver, acompanhar, monitorar se a rede tá dando certo, daquela drenagem que a gente calculou. Isso tudo a gente tem capacidade de fazer. A gente também pode fazer a gestão de aterros sanitários. Se você gosta da área do lixo, você pode trabalhar com isso. Ver se o aterro tá funcionando direito. Se todos os gás estão sendo certos. O escoamento do lixo viado tá sendo certo. O tratamento do lixo viado é muito importante. A gente pode trabalhar na área da reciclagem. Se a gente gosta disso numa empresa. Um projeto verde de uma empresa. De fazer tudo fechado. Uma economia circular. É lindo. Se você gosta de trabalhar em grandes empresas, você pode trabalhar na área ambiental nela. No setor de meio ambiente das empresas. Toda empresa grande precisa. Porque ela vai precisar cumprir com licenças ambientais. Ela vai precisar cumprir com economias que ela quer. Ela não quer gastar dinheiro com água, com luz. Ela quer uma eficiência. Então a gente tá lá pra trazer esses dados, esses valores. E mostrar que dá pra você economizar grana e fazer bem ao meio ambiente. E um fato que é muito lindo também é que a engenharia ambiental e sanitária nos muda como pessoas. A gente entra na faculdade com uma mentalidade, às vezes muito utópica. Muito, uou, eu quero salvar o planeta. E ela nos faz querer salvar mais ainda o planeta. Porque a gente tem ferramentas pra isso. Tem que ensaiar pessoas mais sustentáveis ao longo de todo o processo da faculdade. É lindo ver como a gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece. E ver que a gente tem um papel muito, muito grande. Pra trazer um impacto muito positivo e relevante no planeta Terra, no meio ambiente. Onde é que a gente esteja trabalhando. Nós passamos a querer cuidar mais do meio ambiente. Tiveremos referências em casa, referências aonde a gente está. Então a gente precisa ter realmente essa responsabilidade de cuidar e de ajudar o meio ambiente. E às vezes sim, queremos abraçar uma árvore. Ah não, ela comprei ela com isso. E uma coisa muito interessante é que a gente vê um impacto do nosso trabalho na saúde da população. Porque uma comunidade sem um esgoto ao céu aberto vai ter menos doenças naquelas crianças, naquela população em si. Por fim, o último fato, o mais importante, é que essa engenharia é a melhor que existe. Desculpa se eu sou engenheiro, também é muito feliz, mas a nossa engenharia é melhor. A gente sai transformado, a gente transforma o mundo, a gente transforma tudo. E é isso mais lindo, mais relevante. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esses 50 fatos são bem relevantes pra mim. Se você tem mais algum fato que eu esqueci de falar, deixa aqui no seu comentário. Se você gostou desse vídeo, também comenta. Dá o seu like, compartilha com seus amigos que têm curiosidade e sabem um pouco mais sobre esse curso. É isso e seja sustentável!